E aí galera, bora dar um rolezinho aqui, rápido, voltando pra casa. Acabei de vir do médico aqui, passar no médico, fazer aquela consulta pra ver o quanto você está estragado. Ainda não dá pra saber, porque a médica passou os exames, vai vazer, vamos ver o que é guardado nessa porra, eu sou diabético, então volta o meu e tem que fazer os exames pra ver se eu estou inteiro, se eu estou estragando cada dia mais. Tem jeito, estou testando aqui o aplicativo da TomTom, nunca testei, um GPS offline, pra vir eu vim no GPS, no GPS da Google mesmo, pra voltar, eu estou voltando nesse da TomTom aqui, ver se presta offline, o que eu percebi nele até agora é que você tem que pôr o endereço certinho, com CEP, com tudo, porque senão ele não encontra offline. Vamos ver se ele vai levar, eu não coloquei bem o endereço da minha casa não né, coloquei o endereço de uma rua lá perto de casa, com CEP lá, ele avisa aqui, que eu estou no, interessante que eu estou acima da velocidade da via, beleza, voltei pra 60, ele já, se eu passo da velocidade da da via, ele me avisa, legal, gostei, e agora mantém aqui ou vai pra lá, acho que mantém aqui, beleza, mantém aqui, até o momento a fluidez está legal, beleza, aqui eu posso botar 80 aqui cara, o que é isso mano, olha os apressadinho, me cortando, meu Deus do céu, é o que o cara faz, puta merda, se tivesse filmando ninguém, ninguém acreditava, se bem que acredita assim que eu, porra, os cara, os cara fecha mano, podia ter esperado, a entrada do cara estava bem ali, o cara podia ter esperado né, um pouquinho, chegar no sinal e ele entrar normal, mas não, o cara atravessou na minha frente, acelerou, atravessou na minha frente, cruzou, porra, aí é demais pra mim, eu deixar essa galera passar, que eles estão com pressa, eu não estou com tanta pressa não, que rala, eu acho que é um intruder 125, acho que é um intruder eu acho que é um motorzão, cara, é não, tem um motorzão ali, me parece que é um motor de CB400, acho que é um intruder 125 com alguma modificação, deixa eu chegar nela lá, deixa eu chegar nela, é um intruder, acho que é um intruder, acho que é um intruder, eu gosto dessas modificações cara, é não, tem um motorzão ali, me parece que é um motor de CB400, não deu pra ver não, porque o trânsito está meio puxado, e eu não estou querendo fazer muita caca não, no trânsito né, vou chegar nela, porra aí, que motor é esse, cara, não conheço esse motor, não é um motor de CB400 mesmo, é porque o cara tatuou alguma coisa ali, do lado, o cara tatuou alguma coisa, fez uma, alguma coisa ali com a micro retífica, ali ele colocou algum nome ali, mas acho que é um motor de CB400, é sim, ou de 400 ou de 450, não consegui enxergar o cabeçote, nossa, deixa eu tentar igualar com ele em algum momento, mas o trânsito não está deixando, mas é um motor de CB400 ou é um de 450, eu gosto dessas modificações, acho bacana, haha, olha lá, haha, olha lá, haha, olha lá, haha, motor de CB, Honda, é, é isso mesmo, motorzão de CBzão, alô, CBzão, motorzão, ah não, ele vai entrar no mesmo lugar aqui, o cara mudou o tanque, mudou o esquema na moto todo, a bengala é a mesma, banco com mola, engraçado, tá feia pra caramba, mãe tá legal, que vale é, tô gostando até agora do GPS da Tom Tom, pelo que eu tô reconhecendo o caminho de casa, tô achando fluido as entradas e tal, até o momento, eu devia estar gravando pra sincronizar junto com o vídeo, mas acabei não me ligando nesse detalhe, então não vai ficar sincronizado junto com o vídeo, mas uma outra oportunidade eu posso fazer um endereço mais, colocar um endereço mais certinho, e fazer um teste gravando a tela, pra colocar junto com a edição de vídeo, mas até o momento ele tá indo certo sim, tô conhecendo o retorno de casa e tal, marca, ele tá marcando a minha velocidade no GPS, tá aí o próximo aplicativo pra gente testar o top speed dela com esse aplicativo aqui, ver se ele vai marcar certinho, e aí o GPS offline, tá marcando direitinho, inclusive até o trânsito, caramba, é interessante, tudo pro GPS offline, não tem nenhuma conexão com internet aqui no meu celular, eu desliguei antes de sair de lá do médico, tô impressionado até, viu, ele marcar até o trânsito, com o trânsito tá lento e tudo, pro GPS offline, e é um aplicativo de graça, vou deixar o link na descrição do vídeo aí, pra quem tiver interesse, até o momento, tô curtindo bastante, pra ser de graça, muito bom, eu acho que tem uma versão paga, então é um sinal que vale a pena você pagar pelo aplicativo, não sei se tem versão paga, mas eu acredito que tem, olha lá, os caras tão brigando no volante ali, ô porra, não é por nada não, mas vocês de São Paulo são muito nervosinhos, tudo bem que eu nasci aqui, galera, eu nasci aqui, mas não me criei aqui, então eu tenho uma filosofia um pouco diferente, eu sou nervoso às vezes, mas igual o paulista não, paulista, pelo amor de Deus, é nervoso, os caras brigam e tudo mais, é uma coisa, qualquer coisinha tá brigando, relaxa galera, eita porra, passou um fosco envenenado aqui agora, ó, deixa eu ir atrás dele, deixa eu ver aqui, tá marcando direitinho, vamos acelerar atrás do fuscão, fuscão preto, você é feito de aço, caramba maluco, o bicho tá acelerado pra caralho, sai da frente o Civic, o fuscãozinho tá violento ali, olha lá fuscão, tá bonitão mano, bonito, bonitão velho, o cara tá sentando o pé no fusco, ó Bom dia. Bom dia. Bonitão. Espero que esteja pegando direitinho aí. Que eu queria até botar umas fotos dele no Instagram mano. Tu massa. Eu gosto de carro velho pra caramba. Carro velho, moto velho. Eu não tenho carro velho nem moto velho. É porque exige dinheiro essas coisas né mano. Exige dinheiro. Carro novo. Você comprou beleza. Você pagou uma grana maior do que um carro velho. Geralmente você paga uma grana maior do que um carro velho. Mas ele não dá manutenção assim. Quando der manutenção já rodou muito né. Um carro novo. Já carro velho. Por que você deixar ele legal assim. Igual um fusca desse. Você gasta uma grana mano. Vai lá fusca ó. Aí você gasta uma grana. Igual eu to olhando agora drone e tal. Um drone pra eu fazer uns. Nas minhas moto viagens. Eu fazer uns. Uns voos aéreos da cidade que eu to parado e tal. To olhando os drones malucos. Mas é muito dinheiro velho. Um drone mais ou menos. É mais de mil contos. Mais ou menos. Ruim ainda. É ruim. Considerado ruim. Drone bom assim. Intermediário é de 3 mil pra lá. Você encontra uma câmera boa. Aí eu tava olhando um pra eu fazer. Ou montar. Pô. Sai caro. Pra caramba também. Sai mais de dois pau. Pra eu fazer o meu drone. E eu montar o meu drone. Achei legal e tudo. Mas é um projeto pra ano que vem. Quem sabe. Oh. Shadow. Shadow. É um projeto pro futuro. Pra ano que vem. Mas ano que vem. Pelo menos um drone meia boca. Aí eu vou ter pra gente. Fazer umas. Um. 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 Estão hostica é irá. Um Jake aéreo. Vai ser massa. Pois é. Tom Tom. Até o momento da aprovada. Opa. Tá aprovadíssimo. O Tom Tom. Está pronto. Dalanche o Ta aprovadíssimo. Tom Tom Offline. Pode ir baixar e instalar na celular de vocês. Caso vocês não queira. Ficar gastando internet igual eu não quero né. Estou gastando internet toda hora. A gente vai ser實ca aqui ó. até o momento está aprovadíssimo, e é a versão gratuita, imagina a versão paga está marcando aqui a velocidade, o GPS está até legal junto com o meu painel ali mais ou menos é porque eu acho que o GPS não sincroniza direito com o satélite e painel para marcar direito eu ainda confio mais no painel mas está aí uns 8 ou 9 quilômetros a menos que o meu painel que já é suficiente para você levar uma multa se você estiver olhando para o painel mas para ele você nunca vai tomar multa se você seguir o GPS porque ele mede a menos, pelo que eu pude perceber, a menos que o painel então você nunca vai tomar multa se você for pelo GPS outra Shadow não, não, uma Drag Star não sei se você está buzinando para mim não, mas tudo bem é isso aí, o TomTom me trouxe para casa, offline, legalzinho, no início eu fiquei meio cabreiro eu quis ir para o médico para o GPS mesmo, né fiquei meio com medo, mas realmente o TomTom offline funciona agora o próximo teste de fogo dele vai ser daqui até Minas Gerais se bem que daqui a Minas eu quero só seguir aqui dentro de São Paulo, né, porque chegou a 381 eu sei o caminho, né, chegou na Fernão Dias ali 381 eu sei o caminho é só pegar lá direto, então é só para mim, é para eu sair de São Paulo, né, no caso GPS eu não conheço muito bem dentro de São Paulo, só para isso, mas TomTom aprovadíssimo galera, TomTom aprovado, aprovadão mesmo, incrível marca a velocidade, avisa de radar, avisa a velocidade máxima da via é muito bom, é fluido, meu celular não é um celular muito top assim, mas está fluido, bem fluido mas depois eu vou fazer uns testes com ele sincronizado com o vídeo aqui, igual fiz no caso do GPS lá GPS sincronizado com o vídeo, aí fica massa, vocês podem ver melhor a fluidez do mapa e tal, a velocidade por GPS eu vou marcar um rolezinho, se no final de semana fizer só, vou dar um rolezinho de moto aí eu marco direitinho, faço as filmagens de tela mas é isso aí galerinha, eu vou ficando por aqui, beleza TomTom aprovado, depois eu vou fazer um teste com ele sincronizando com o vídeo bonitinho para vocês conseguirem enxergar, porque vocês não estão enxergando, porque o GPS está aqui no suporte, beleza então, vou fazer um vídeo aí de teste melhor, mas bem elaborado vocês viram hoje no rolê de hoje, teve direito a moto mexida, a fechada, a fusca, fuscão fuscão meio bonitinho e tal, foi um parceiro legal é muito cuidado galera, com esses caras que fecham assim, fiquem sempre de olho no retrovisor galera, para não ter acidente, se eu não tivesse de olho no retrovisor ali, o cara me fecha e eu caio tem sempre de olho no retrovisor, não adianta, tem que ficar velhaco com esses caras beleza, eu vou ficando por aqui, quem gostou dá um joinha, beleza, se inscreve no canal, não custa nada beleza, ajuda a gente, e é isso aí, até o próximo vídeo tchau